Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A armadilha preparada A armadilha preparada Pra você Sabe É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo é o inimigo O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai Ele vai exaltar Ele vai exaltar Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trobejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mauve é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mauve é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada Mas eu conheço O meu Deus é nada 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 Antes Antes de eu começar Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Eu sei Só parece que é o fim E vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não Mas eu não perdi não Mas eu não Perdi não Eu não perdi O controle não Eu não perdi o controle da tua casa, não Eu não perdi o controle, não Escute E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava aquecido Na cisterna estava esquecido Ferderão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de beterra estava esquecido O cego batimeiro estava esquecido Em Jericó estava esquecido Escute O carpinteiro estava esquecido Ferderão ele Ferderão ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificarão ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para me dizer que eu não perdi o controle Eu não perdi o controle da tua casa não Só parece que está perdido Mas o controle, o controle, o controle ainda está em minhas mãos Em João 20 e 29 diz Bem-aventurados que não viram Mas creram na palavra do Senhor E eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cura A palavra que liberta Eu não perdi Aleluia 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 Essa menina é uma benção Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Que essas noites mal dormidas É tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Eu vou curar você És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar Tá ansioso Tá ansioso porque Você não faz ideia Do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encerca Perda mais o livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encerca Você só enxerga Perda mais o livramento Porque antes do alívio Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence E se só confia em mim E se só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores E se só confia em mim O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu redelei pra você O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence E se só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Os meus planos são melhores Então deixa Deixa eu deixar Obrigado 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 Deus O que é isso? 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 Fiel, fiel Tu és um Deus fiel Fiel, fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel, fiel é sua palavra E no tempo certo Ele vai agir O que é isso? Eu comecei a cantar quando eu tinha 3 anos de idade Com 3 aninhos de idade eu cantava com a minha mãe No ciclo de oração, no culto Aos 6 anos de idade eu comecei a louvar nas igrejas Aos 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo E as pessoas pensam que deserto, essa música deserto apareceu do nada em minha vida Apareceu no momento que eu saiu no momento que eu saiu no momento em que eu saia dificuldade Há 3 anos atrás Eu estava passando por um deserto na minha vida Onde nada fluia Nada acontecia Eu abria minha geladeira e só tinha água E eu lembro naquele dia que eu comecei a profetizar E no mesmo dia que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live E eu estava louvando Deus tomou uma menina que estava na live Ela morava bem longe de mim E ela não conhecia a minha história Pensava porque eu só ria pra ela E ela falou assim Assinte disso Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração que você fez Hoje o Senhor vai enviar providência pra você E ela botou o pix Mas várias pessoas começaram a abençoar E eu fiz a compra do meu mês Eu comprei aquilo que eu queria Porque é o Deus que te faz sonhar É o Deus que te faz realizar aquilo que você não sonha Eu lembro num dia que eu estava passando de dificuldade E quando eu orava eu cantava essa música assim Eu cantava assim pra Deus Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios Riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo eu estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me lançar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu quis sustentar-me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra E te louvarei Eu não vou perder a guerra É mais É mais que extra Eu posso não ver Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração eu sei, Senhor Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu sei de uma coisa Não troco nossa comunhão Pelo prazer Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai Declare pra receber E te adorar Eu fico Não troco E te adorar Eu vou Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio a cedo A sobe é mais que estrangeiro Posso não ver o amanhã Maior que sei Que minha vida é feliz Chegará O Senhor está cuidando-lhe E te adorar E te adorar Eu quis sustentar-me Eu não vou, não vou perder a guerra E te louvar em meio a cedo A sobe é mais que estrangeiro Eu posso não ver o amanhã Com mais do que sei Que esse deserto vai chegar O Senhor está cuidando de mim Com essa idade Eu já ministrava Com essa idade Eu já entendia o meu propósito E é tão bom ver E é tão bom ver crianças Sendo impactadas pelo Espírito Santo É tão bom ver É tão bom ver crianças Eu não vou, não vou, não vou perder a guerra E te louvar em meio a cedo Aqui que sai O perfeito louvor Aqui que sai Levanta as suas mãos E declara isso em nome de Jesus Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de ti Ele cuida de ti Receba o teu milagre em nome de Jesus Aleluia Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória Sinta a glória De Deus Sinta a glória De Deus Do Deus Não se detenha Se as lágrimas E as batidas do seu coração acelerar É o quê? É No secreto da gente Canta, canta forte E sabe curar Ele viu e sabe Eu queria que você levantasse a sua mão Mais alto que você pode Crita isso, bem forte, cante Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuides de mim Eita, que presença é Presença que mexe com falta Com tudo aqui dentro da gente Que causa a repina, alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Só quem é apaixonado pela presença de Deus Levante as mãos e dê o maior glória que você pode Não se detenha Se as lágrimas rolar É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe curar Ele está curando Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Jesus Tua presença Tua presença Tua presença Que eu perca dinheiro e perca amigos Tua presença E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero nada, eu só quero o que cuide Eita, que presença é essa Que presença é essa Que causa o repulho e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero o favor, tua presença Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o que eu mais quero Eu não quero ouro nem prata Só quero o que cuide Eita, que presença é essa Canta isso, canta Presença que mexe com o fruto Oh, oh, oh Que causa o repulho e a gente sente Jesus Tua presença é o quê? Tua presença é o quê? Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença, Tua presença Senhor, eu não posso perder a Tua presença Sou Pai Vem nos ensinar com a Tua presença Ó, venha Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença, Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Tua presença Tua presença que muda Tua presença que transforma Tua presença que levanta Ó, a Tua presença Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença Queremos a Tua presença Queremos a Tua presença Queremos a Tua presença Queremos a Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi perda hoje é conquista Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Bem sei eu, que tudo podes Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Você que sabe, declara isso Não se frustrarão, não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus, sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus, ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra! Aleluia! Eu creio nessa palavra! Nem sei eu, que tudo podes Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em todas as mãos está Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Não se cruzarão Não se cruzarão Os planos de Deus Ninguém Eu atendi Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Quando passares pelo fogo Ele não te cruzarão Ele não te cruzarão Em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Estava no mar Sem parar o vento Sou eu Sou eu, dono do tempo Sou eu, dono daqui Sou eu, dono do mar Sou eu, sou eu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando passares pelas águas Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, oh E se o teu barco parecer Que vai naufragar Eu imagino Está balançando Pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir Chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora, mas Sou eu, dono do tempo Sou eu, dono do mar Sou eu, dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, dono do vento Sou eu, dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até duvidar Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus E aí Amém. 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 Amém.